Música Oi negas, tudo bem? Eu sei que você estava ansiosa e por isso eu trouxe logo esse vídeo Pra quem não sabe o que eu estou falando Esse é o primeiro vídeo da nossa série Cabelo na Bunda Sim gente, aproveita e já corre na frente do espelho Tira uma foto do seu cabelo e marca com as hashtags Cabelo na Bunda, hashtag Carol BK Pra mim saber se você está acompanhando o projeto Se você está assistindo os vídeos aqui no Youtube Aliás, se você tiver qualquer dúvida sobre cabelo Já corre lá no meu Instagram Deixa seu comentário na última foto Que eu vou mandar beijo aqui no Youtube em todos os vídeos de cabelo Então, tem alguma dúvida, corre lá na minha foto Deixa sua pergunta e no final dos vídeos eu vou mandar beijo pra você Tá bom nega? E é isso meus amores, bora parar de blá 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 E vamos começar logo o vídeo Mas achei justo com vocês que o primeiro vídeo fosse falando Sobre um problema que vocês vivem me perguntando Uma solução, um milagre de Deus Ou alguma coisa que resolva Que é o corte químico Que infelizmente, acho que todo mundo aí que me acompanha Já passou ou está passando por isso Gente, eu estou me baseando nos comentários do último vídeo Ok? Então, Carol, por que aconteceu comigo? Justo comigo? Vou falar algumas causas pra vocês Porque às vezes a gente fica se perguntando mesmo Se realmente foi a gente que fez alguma coisa errada Ou se foi a cabeleireira que fez alguma coisa errada A gente, na verdade, não entende o que acontece Então vou contar pra vocês alguns dos motivos Que causam o corte químico Primeiro, o que é corte químico, Carol? Gente, quando ocorre uma desestruturação do fio Isso deixa ele mais fraco E faz com que quebre e caia Então é aí que começa o desespero Porque às vezes cai na frente Cai atrás Forma buraco no cabelo E a gente fica meio desesperada Porque qual a mulher que gosta De passar por uma situação chata dessa, né, nega? Então, pras negas que alisam O corte químico pode acontecer Por excesso de alisamento Por mechas e luzes feitas Quando o cabelo tá muito fraco Por uma maneira errada de aplicar um produto Qualquer tipo de produto, gente Alisamento, relaxamento Então pode acontecer de a gente aplicar errado E faz com que cause o corte químico O tempo de pausa entre um relaxamento e outro Entre uma progressiva e outra não respeitada Por exemplo, fiz alisamento esse mês Ai, mês que vem apontou a raiz Eu quero fazer de novo Claro que química em cima de química Vai detonar o seu cabelo Então isso também causa o corte químico Também pode acontecer quando o alisamento É muito forte E não é compatível com o seu cabelo Ou quando a gente mistura várias químicas No nosso cabelo Como assim, Carol? Eu uso progressivo à base de ácido Daí por algum motivo Eu vou e coloco no meu cabelo Algum relaxamento à base de hidroxo de sódio Ou guanidina Isso é a incompatibilidade entre químicas Entre uma química e outra E aí vai causar o corte químico Ou seja, seu cabelo vai cair inteiro Por isso, eu sempre digo Que uma das coisas mais importantes É fazer sim o teste de mecha Porque é isso que vai avisar você Se o seu cabelo tá pronto Pra receber um alisamento Um relaxamento Uma progressiva Uma tinta Então sempre faça o teste de mecha Porque é muito importante, gente Então agora que vocês já sabem O que causa o corte químico Vocês já podem parar Se você faz alguma coisa dessas que eu citei Você já pode parar E aí a gente vai começar com o processo De recuperação desse cabelo Que não necessariamente tem que estar passando Pelo corte químico Se você tiver apenas com o cabelo fraco Seu cabelo não cresce Mesmo assim você vai ter que passar por essa fase Como eu disse Se o seu projeto tem a intenção De fazer o seu cabelo crescer Desenvolver Mas, né A gente quer um cabelo saudável e bonito Então se você faz alguma das coisas que eu falei Vamos parar E aí agora eu vou explicar Como vai começar o nosso projeto Cabelo na bunda, tá bom? Negas, pra começar A gente vai montar um cronograma capilar De acordo com a sua rotina capilar Como assim, Carol? Por exemplo O cronograma capilar Ele é dividido em três etapas Então ele tem a hidratação Logo depois vem a nutrição E por último, reconstrução Só que, Carol Eu vou fazer isso só uma semana? Não Você vai fazer isso Até você sentir que o seu cabelo Está totalmente recuperado Reconstruído Nutrido E hidratado Porque, gente Isso dá pra ver na aparência Né? Tô certa De acordo com a sua rotina capilar Eu vou te dar um exemplo O meu cabelo eu lavo uma vez por semana Se o cronograma capilar é dividido em três fases Hoje é dia de lavar meu cabelo Vou fazer a primeira etapa do cronograma capilar Que é a hidratação Então, lavei meu cabelo Vou hidratar Vou escovar Não tem mais nada Semana que vem Dia de lavar o cabelo Eu vou pular pra segunda fase do cronograma capilar Que é a nutrição Então, eu vou usar uma máscara Que seja para nutrição capilar Ok? Na outra semana É dia de lavar o meu cabelo novamente Então, eu vou fazer a reconstrução E vou usar um produto Que seja para reconstrução capilar Ok? Se você lava o seu cabelo Três vezes por semana Você também vai seguir Primeira hidratação Depois nutrição Depois reconstrução Se você lava duas vezes na semana A mesma coisa Se você lava Quatro, cinco vezes na semana Se você lava todos os dias Você vai fazer de acordo com as três fases Até o seu cabelo Estar com aparência boa Então, é muito importante Que você tire a foto hoje Do seu cabelo hoje Marque com as duas hashtags Agora eu vou dar uma dica pra vocês Porque eu sei que tem muita gente que trabalha E não tem tempo E não tem que fazer a risca Então, por exemplo Essa semana é dia de lavar o meu cabelo Mas eu tô com muita pressa Eu não vou conseguir fazer nenhuma das etapas Eu indico pra vocês Usarem aquelas linhas de tratamento em três minutos Sabe? Ambas são um tratamento bomba de vitaminas Então se a gente tá querendo recuperar o nosso cabelo Essa aqui é uma ótima opção As três tem 250ml As três tem whey protein Panthenol e vitamina A E são para todos os tipos de cabelo A propósito, gente Eu consegui uma parceria com a empresa Santa Vaidade Cosméticos Eu vou deixar o link aqui embaixo Então, eles criaram um cupom de desconto Pra vocês, negas lindas Que me acompanham Se vocês quiserem, lá no site Dá uma olhadinha nos produtos que tem Tem bastante produto legal Pro nosso tipo de cabelo Que vai ajudar Na primeira fase do nosso projeto Corre lá E caso você queira fazer alguma comprinha Queira um descontinho É só você usar o meu cupom de desconto Que também vai estar aqui no box de informações E aí eles vão te dar Se há 5% de desconto Depende do produto Tá bom? Tá bom? Então, negas Eu indico com certeza É um site super confiável E é isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E agora Eu não posso esquecer dos beijos, né? Das minhas negas lindas Que deixaram lá no Instagram Um super beijo, negas Muito obrigada por comentar lá no meu Instagram E se você quiser beijo É só correr lá na minha última foto E deixar a sua dúvida Beijo no próximo vídeo Ok? E é isso, meus amores Era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau! Tchau! Tchau!